A CIDADE NO BRASIL Hum, você gosta de perfumes? Quem não gosta? Pode usar os meus quando quiser, afinal somos irmãs. As minhas roupas também. Eu te agradeço, mas as suas roupas não fazem meu estilo. Quem entende os pobres, quanto menos tem, mais dignos são. Então, melhor pra mim. Talvez esse vestido seja do seu estilo. Como pode duvidar de mim? Não é a primeira vez que esse cara passa dos limites. E você acha muito normal e não diz absolutamente nada, nunca. É porque não deu importância. Porque ele é assim, entende isso. E você ainda defende ele. Não confunde as coisas, por favor. Porque tem tanta consideração por ele, por quê? Que consideração? Você não sabe, mas eu já pedi muitas vezes pra ele não vir me procurar. Ah, mais uma coisa entre vocês que eu não estou sabendo, não é? Mais uma! Não levanta a voz pra mim. E não me peça pra ficar tranquilo. O que eu acabei de ver foi a gota d'água nisso tudo. Eu já disse os meus motivos. Só que não me convenceu. Então não tenho mais nada pra falar. Vá embora. Claro. Não manda ele ir. Mas a mim você manda embora. Eu preparei chocolate com churros. Ah, muito obrigado, tia. Valeu. Pessoal, eu tenho uma surpresa. Tcharam! Diana, como você está linda. É, daçada. Ficou muito lindo, né? É, ficou. Você está arrasando, irmãzinha. E você, o que acha, Vasco? Tudo fica bem na Diana. Ela tem um corpo espetacular. Ah, que perigo puxa saco, hein? Obrigada. Que coisa mais linda. A minha família unida e completa. É o dia mais feliz da minha vida. Ai, o meu também, papai. Ai. Oi, pai. Quais as novidades, filho? Como foi ontem com a Lorena? Tudo bem. Que bom, porque eu não poderia estar pior. Como é ruim ser velho. Por que diz isso? Porque a minha reunião foi um fracasso. Muitos dos meus amigos já morreram. Outros estão doentes. E os que foram estão tão velhos que não entendiam o que eu falava. Que pena. Sinto muito que não foi legal, pai. Um verdadeiro fiasco. Mas não pode ter sido assim tão ruim. Mas como não? Quase trocamos dentaduras em vez de trocar telefones. Eu saí convencido de que o tempo que me resta de vida, tenho que viver plenamente. Nossa, como essa moça deve estar feliz. Ela finalmente conheceu os pais. Graças a Lorena, que por coincidência começou a trabalhar com a família dela. Foi a mão de Deus, minha filha. E a do diabo e da dona Hortência. O que a dona Hortência e o filho fizeram é horrível. Mas o que os pais do Juliano ganhariam se vingando? Não é vingança, mamãe. É justiça. Imagina se fossem parar na cadeia. O que ganhariam? Eles não podem ficar nem com a empresa, nem com a fortuna da dona Hortência. A dona Zolema e o seu Omar só querem que eles paguem. Está bem. E se pagarem? O que eles ganham com isso? Isso não vai fazer eles recuperarem os anos longe da filha. Então, segundo você, não há justiça no mundo. É que... Ô Lorena, o que você tem? Tudo bem? Tudo não se preocupa. É mesmo, Lorena. Você está com uma cara péssima. Eu estou preocupada. Ai, você está muito calada. Ontem eu tive a primeira briga com o Alonso. Ah, mas todos os casais brigam. É, não vê minhas brigas com o Juliano. A gente briga sempre. Eu sei, mas... Estou me sentindo muito mal. Acabou a água quente. A cama é dura. E ainda por cima eu vou ter que comer pão com ovo. Ai, que pesadelo. Pode entrar. Podemos conversar? Sim, claro. Entra. Por que decidiu seguir o jogo da vovó? Do que está falando? Você enganou todo mundo dizendo que era a sobrinha dela. Ela que me pediu. E por que aceitou? O que ela te ofereceu em troca? Não fala comigo desse jeito, Vasco. Eu não mereço. A vovó impôs essa condição e eu aceitei porque precisava me sentir aceita por ela. Como pode querer o carinho de alguém que não te considera? Entenda. Como acha que ela abriria o coração pra uma pessoa que nem conhece direito? Mas você a ama? Como foi tão fácil esquecer que foi ela que te abandonou no orfanato? Eu já a perdoei. Vasco, o amor é a única coisa que pode nos fazer feliz. Por isso eu não quero mais falar do passado. Como se o silêncio apagasse as atitudes erradas. Se eu perdoei a vovó e o seu pai, por que você não perdoa? Eu fui a mais afetada. E mesmo assim, eu não guardo rancor. Não quero que a família continue separada. Se aproxime do seu pai, tá? Por favor. Pode conferir. Não. Muito obrigado, Maria. Nossa, o senhor sabe o meu nome. Claro, e não vou esquecer. Então, eu já tô indo. Com licença. Jaime! O seu irmão te odeia! O que quer, Bárbara? Fui procurá-lo. Fui implorar pra ele te perdoar, mas ele não quis! Esse é o fim da nossa família! Nunca pensou em colocar uma TV a cabo? Hum, várias vezes. Mas, como dizem no governo, não tem orçamento. Boa noite! Oi! Oi! Ah, boa noite! Peraí! Por que chegaram juntos? Porque depois de mandar fazer os panfletos... Que, aliás, nós três revisamos juntos... Ah, que bom! Me levaram no trabalho deles, me apresentaram pro pessoal do trabalho e já conseguimos organizar uma degustação para amanhã. Perfeito! Que emoção! Ai, é, mamãe. E como vão adorar a sua comida, com certeza vai ter pelo menos 20 clientes amanhã. Ai, que emoção! Que bom, mamãezinha! É, meu amor. Viram como temos que ter fé? Tivemos um dia ruim, mas as coisas boas chegaram. Boa noite! Oi, amor! Ah, oi, pai. Que milagre você chegar tão cedo. Não, Juliano, não é um milagre. Acabou a luz na oficina. Temos que revisar as instalações. Eu cuido disso. E você entende disso? Ah, é claro! O Juliano aprendeu sobre elétrica na escola. E reprovei por notas baixas. Ah, deixa eu ser bom. Não, não é verdade. Eu aprendi sim. Eu te agradeço por ir, filho. É urgente. Se estiver escuro, não conseguimos trabalhar à noite. Não quero ficar mal com nenhum cliente. Então eu vou agora. Perfeito. Sarah, você quer conhecer a oficina do papai? É claro. Ravioli, provem pra ver se tá bom. Deixa eu ver. Está muito bom. Eles estão... Muito gostoso. Eu vou ver a carne. Qual o problema? Hoje a Lorena errou no tempero. O que foi? Isso tá horrível. A minha filha não exagera. Vamos entendê-la. A minha amiga cozinha com coração e hoje ele tá bem apertado. Com certeza a sobremesa vai estar salgada. Eu não gosto de ver a Lorena assim. Deveremos fazer alguma coisa pra ela se resolver com o Alonso. Como o que ela fez com a gente? Não, não. Acho que isso não se resolve com cartinhas. Tem que ter algum jeito. Teríamos que fazer com que eles se encontrassem. Ai, minha filha, pensa bem. Tá, 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 tá. Olha, eu já sei, eu já sei. Consegue ser uma boa atriz? Como viu, nessa família todo mundo faz de tudo. Hum, que maravilha. E você é boa em quê? Em computação e contabilidade. Eu cuidava da administração do orfanato. Deve ter sido difícil morar lá. Crescer sozinha. É, não foi fácil. Eu vivia desejando ter uma família. E Deus me deu isso. Devolveu a minha família. Na verdade, eu não tô sabendo como me comportar como seu irmão. É difícil ter essa ideia de que da noite pro dia, em vez de dois, agora somos três. Mas se você me ajudar, sei que vamos nos dar muito bem. Claro que vamos. Olha, você quer ajuda? Claro. Você ilumina aqui. Claro. Vou proteger esse cabo. Ah, tem vários fios desencapados. Ah, foi por isso. Mais pra cima, mais pra cima. Aqui, tá bom? É por isso que tem curtos toda hora. É esse. É esse aqui. Olha, eu vou buscar um copo d'água pra você tomar um remédio. Obrigada, Lorena. Não foi nada. O médico! Deve ser o médico! Chamaram o médico? Ai, Alonso, que bom que você veio. A minha mãe está ardendo em febre. Parece um vulcão em erupção. Entra, por favor. Como a senhora está, Dona Maria? Eu já acabei. Vou acender a luz. Prontinho. Muito melhor, né? Ficou muito bom. Com essas luzes, o meu velho vai poder trabalhar melhor. Ama muito meu pai, não é? Muito. Na verdade, eu nunca ouvi como um padrasto. Ele me criou, é meu pai e pronto. Fico feliz por serem tão unidos. Obrigado. Falta um pouco de luz nesse canto. Amanhã eu instalo. Vamos? Uhum. Olha, não é nada grave, Dona Maria. Vai ficar bem logo, vai ver. Tá aqui a água pra você tomar o remédio. Boa noite, Lorena. Boa noite, Alonso. A Lorena comprou um remedinho. É esse aqui, tudo bem? Tá, tudo bem. É pra mal-estar e febre. Ah, de tanto andar com você, a Lorena já entende de medicina. É um simples resfriado. Acho que não preciso receitar um antibiótico. Se a febre não ceder até amanhã, tome isso, Dona Maria. Muito obrigada. Quando eu te devo, Alonso? Que isso, não me deve nada. Bom, eu já estou indo. Não, 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 não. Por quê? Por isso dizem que visitas curtas são visitas de médico. Senta aí, fica um pouco. Você quer um café, uma água, um refresco? É, fica um pouquinho pra conversar. Olha, não são só os remédios que curam. Às vezes, uma boa conversa é bem melhor, não acha? É cientificamente comprovado que as relações humanas são a base de uma boa saúde. É, vamos conversar, Alonso, é? É, vamos conversar. A minha mãe fica melhor sempre que conversa. Não é, mãe? É, é claro que sim. E tem mais. Por que você não vem a cada oito horas em vez de me passar os remédios? É. 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 Já devem estar dormindo. Eu também vou deitar. E você? Não, ainda não estou com sono. Será que eu posso ver um pouquinho de TV? É claro. Quer que eu te acompanhe? Não, não se preocupe. Está cansado. Vai dormir. Tá bem. Boa noite. Bem-vindo à nossa casa. Obrigada. Não vou aguentar ficar aqui. Tenho que fazer alguma coisa para esses chatos não denunciarem a velha. E como vai o trabalho na clínica? Bem, bem, obrigado. Você deve ficar muito orgulhoso por salvar vidas. Bom, é sim a minha profissão. E o que mais? O que mais? É? Quer falar mais alguma coisa? Que legal. Eu estou parecendo a entrevistadora de TV. Olha, não quer conversar sobre mais nada? Acho que não. Na verdade, não. Eu não sei. Ah, então eu vou te contar sobre a empresa. A fofoca que assinaram um contrato milionário para fazer refeições para avião. Mas infelizmente é uma pena que não se reflita nos salários. Toma esse remédio de uma vez. Olha, eu já estou indo. Com licença. Não, 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 não. Já é tarde. A sua mãe tem que descansar. Não, não se preocupe comigo. Pode ficar mais um pouco. Não, dona Maria. Eu agradeço muito. Mas é melhor eu ir embora. Boa noite. Boa noite. Ah, ele já foi. Toma esse remédio. Agora? O que é que está acontecendo? Ficou enrolando o tempo todo e ainda não tomou. Eu vou tomar. Não se preocupe. Você não está doente. O que está acontecendo? Vocês não podem ficar brigados. Me ajuda a pensar, Lalo. Porque eu já tentei de tudo. Mas não consegui convencer aqueles chatos a não processarem a velha. E? Fique sabendo que se ela for presa, podemos esquecer o dinheiro. E para receber o dinheiro, vou ter que esperar até ela morrer. E isso pode demorar muito, mas muito tempo. Qualquer um diria que seus pais têm dinheiro de sobra. Não tem. Pelo contrário. Eles teriam que ficar sem nenhum centavo para poderem implorar pela sua ajuda. Olha, é verdade. Quando você quer, é bem espertinho. O que é que eu disse mesmo? Já sei o que vamos fazer. Para, meu amor. Não tem por que ficar irritada. Eu não estou só irritada. Eu estou muito triste. Relaxa, não tem por que. O negócio está indo bem. E vamos ganhar muito mais do que nós tínhamos no banco. Tomara que não seja só um sonho. Vai ver que não é. Tenho tudo sob controle. Eu prometo que eu vou multiplicar todas as suas economias. Ai, Arthur. Me desculpa. Está bem? Pela briga que nós tivemos. Está cada dia mais difícil conviver com sua mãe. Você sabe como ela é. Mas ela nos ama. Não me ama. Isso é um fato. Não pense assim, meu amor. Cão que ladra não morde. Ela só sabe ficar me ofendendo. Não dê ouvidos. Quando formos morar sozinhos, nem vai se lembrar disso. Você vai ver. Ai, você acha mesmo que um dia vamos conseguir isso? Mas é claro. Confie em mim. Ai, até que enfim chegou. Toma. Essas são as chaves da oficina. Faça o que eu disse e traga de volta. Deve estar muito suja, né? Você vai ter que aguentar. Vai logo. Boa sorte. Boa sorte. Por que, Lorena? Por que? Aquele cara não pode ser mais importante do que nós. Do que tudo que vivemos. Tudo certo, princesa. Em alguns minutos, a oficina vai ser um inferno. Ah, que ótimo. Agora vai. Vai embora, por favor. Não, não, não. Espera aí. Eu quero ficar um pouquinho pra você me dar o meu prêmio. Não, não vai dar. E não me deixa nervosa. Eu tenho que entrar. Não, não vai dar o meu prêmio. O que faz acontecer? Não. Fofo, precisamos de ajuda, tá? Água, tá na água. Vamos, vamos, corre. Isso, tá na água, tá na água. Vamos, vamos, vem. Mais, mais. Mais água. Mais água. Mais água. Fofo, tem água mas eu não vou ficar. Vão deixamos bombeiros. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Eu acho que não tem mais gente para lascar! Cuidado com as caixas! A oficina está pegando fogo? Juliano! Zulema! Diana! A oficina está pegando fogo! É um incêndio! Um incêndio na oficina! Diana! Diana! Acorda! Acorda! Tem um incêndio! O quê? Incêndio onde? O papai está gritando que tem um incêndio! Ai, meu Deus! Onde? O que aconteceu, tio? Não sei, não sei! Os vizinhos me ligaram para dizer que a oficina está pegando fogo! Foi um curto-circuito! Eu fiz alguma coisa errada! Vamos! 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 Vamos nos vestir e alcançamos vocês! Coitadinhos! Fico até com pena! Tive uma noite péssima! Não consegui dormir! É! Nem eu! Já souberam da notícia do incêndio? Que incêndio? A oficina do Omar pegou fogo! Ficou em ruínas! Na madrugada de hoje, um incêndio destruiu a oficina mecânica propriedade de Omar Armendariz! Ele se feriu? Não! Felizmente, ninguém saiu ferido! Mas as perdas materiais são enormes! Ai, que falta de sorte a deles! Viviam disso, né? Obrigada! Por nada! Obrigada, senhor! Ai, o Juliano deve estar arrasado! E o senhor Omar, a oficina era a única coisa que tinham! Tomara que eles tenham seguro! Obrigada por virem! Ficamos sabendo pelo noticiário e aí viemos correndo! Perdemos tudo! E como foi? Não sei! Uns vizinhos ligaram pra avisar! E quando chegamos na oficina, os bombeiros estavam lá, mas tudo estava queimado! Diana, calma! Não chora, por favor! Pode prejudicar o bebezinho! Coitado do meu pai, ele está arrasado! E cadê o Juliano? Lá dentro! Acabou de chegar, ele está se sentindo culpado! Por quê? Porque ontem à noite ele foi consertar um problema elétrico! Ah, meu Deus! Vou falar com ele, com licença! E a Sara? Está no quarto! Nem imagina como foi essa noite! A oficina era a única coisa que o Omar tinha! Tomara que ele tenha seguro! Tomara que não! Por que disse isso? Porque se ele começar a ter problemas, com certeza vai ter que tentar resolvê-los! E vai ter menos tempo pra pensar em nos denunciar! Teve alguma coisa a ver com esse incêndio? Não! Mas não posso negar que isso nos favorece! Há quanto tempo não renova o seguro, tio? Não sei, um bom tempo! Eu até paguei por um tempo, mas... Sabe como é? Apareceram outras prioridades e parei de pagar! Eu devia ter insistido, amor, pra você continuar pagando! Para! Ficar reclamando não é bom! Temos que começar de novo e do zero! Pelo menos vamos ter os lucros com as comidas e com isso vamos vivendo! E pouco a pouco vai montando a oficina de novo! Obrigado! Obrigado! Tio! Conte com o meu salário! Não é muito, mas acho que vai servir! Não, obrigado, Vasco! Eu não posso aceitar isso! Claro que pode, tio! Eu vou me sentir melhor ajudando com os gastos da casa! Que tragédia! A nossa filha acabou de chegar! Olha, mas apesar de tudo, vamos seguir em frente, amor! Omar! Não sei se soube o que aconteceu! Por isso eu estou aqui! Eu sinto muito que a oficina tenha pegado fogo! Mas vai ter que se responsabilizar pelo meu carro! Sei, claro! Vou me responsabilizar! Desculpa me meter, mas... Seu carro não tinha seguro? Não, infelizmente o seguro estava vencido! Por isso vai ter que me pagar ou enfrentar um processo!